Boa tarde para você, o MS2 está trazendo informações sobre um incêndio num prédio residencial. A gente já tem imagens capturadas aqui da nossa torre, da câmera que fica aqui na torre da TV Morena. Esse incêndio é num prédio no centro de Campo Grande, na rua 15 de novembro, entre a Calógeras e a 14 de julho. Começou por volta de 3 da tarde, nossas equipes acompanham, são seis viaturas dos bombeiros que foram acionadas, o trânsito está interditado lá na região central da capital. De longe dá para ver a fumaça, como a gente percebe aí, que sai das janelas. O incêndio seria no sexto andar, ali mais ou menos no sexto andar do prédio. Pelo menos cinco pessoas ainda estariam dentro do prédio recebendo o resgate dos bombeiros. O prédio, então, ainda está sendo evacuado. Nossas equipes estão em busca de informações, o G1, a nossa equipe aqui na redação. As últimas informações são de que as pessoas estão sendo resgatadas e levadas para unidades hospitalares. Logo mais, a gente traz outras informações. Até já. Conseguimos mais um tempo, então. Eu sigo com essa imagem ao vivo. A gente acompanha, então, dá para ver muito a fumaça saindo de um prédio no centro de Campo Grande. Um incêndio, bombeiros, pelo menos seis viaturas estão sendo acionadas, estão mobilizadas ali. O trânsito está interditado, então, quem estiver passando na região do centro de Campo Grande, é melhor evitar essa área. E a gente volta com outras informações a qualquer momento aqui na nossa programação. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.